O Iagor está há cinco meses desempregado e chegou bem cedinho para garantir um lugar na fila. Ele é apenas um dos muitos que procuram uma vaga na Feira da Empregabilidade. Estou precisando trabalhar também, ficar em casa à toa não dá muito certo não. Em sua terceira edição, a feira foi criada para facilitar o contato entre quem quer empregar e aqueles que se mobilizam por um espaço no mercado de trabalho. O objetivo é facilitar o processo de contratação e para isso há todo um suporte aos candidatos. As pessoas chegam, passam primeiramente para uma palestra de orientação, para ir muito bem na entrevista e conquistar a tão sonhada vaga de emprego. Feita a palestrinha, eles passam pela triagem e a triagem já indica as vagas que eles têm o perfil de fazer a entrevista e já encaminha para as mesas com as empresas. Esse público faz parte da expectativa que assola milhares de brasileiros. Dados do IBGE apontam que a taxa de desocupação cresceu para 8,8% no primeiro trimestre deste ano. Um número que preocupa muitos brasileiros, como a Bruna que está há um mês à procura de uma ocupação. Estou precisando. A coisa não está nada fácil para ninguém. Muita gente aqui está em busca de trabalho também. Espero que eu consiga sair daqui, alguma ligação para mim. Dentre todas as vagas oferecidas aqui, mais de 100 delas exigem algum tipo de formação. Segundo dados do PAT, as oportunidades das duas últimas feiras somente não foram preenchidas por completo por falta de especialização. Muitas vezes as funções, elas necessitam de uma formação realmente de educação superior. Então, o candidato precisa buscar realmente uma graduação dentro da área de interesse para que ele consiga estar adepto realmente às vagas que estão sendo ofertadas. Além de orientações para quem busca uma especialização, a feira também presta atendimento a pessoas com deficiência. São 76 vagas PCD e são esperadas cerca de 100 pessoas que receberão todo o auxílio do ConectaPAT. Nós temos esse atendimento especializado, que é de estar recebendo essas pessoas que são PCDs, onde a gente faz avaliação do currículo, do relatório também, que é o laudo médico, os encaminhamentos para a nossa rede, aqui de Rio Claro. Uma dessas pessoas é a Vitória. Ela perdeu uma das pernas há quase dois anos. E há cerca de dois meses está em busca de uma oportunidade. Eu busco uma função operadora de caixa, administrativa, secretária, recepcionista. Por conta da prótese, eu não tenho. Aí eu não tenho uma perna, daí fica mais complicado trabalhar em pé, fazer um serviço mais pesado, no caso. Eu não tenho um serviço mais pesado, né? Eu não tenho um serviço mais pesado, né? Eu não tenho um serviço mais pesado, né? Obrigado.